Vamos conversar agora um sistema de comunicação com a Dona Maria das Messeis, que ela é a responsável por toda essa história da caravana que vem do Distrito Palma, do Sítio Orives, os peregrinos de Santana do Distrito Palma. Dona Maria das Messeis, como é que tudo começou? Bom dia. Bom dia. Começou porque eu sofri um acidente de carro, mesmo na estrada da Palma, daqui pra lá. Eu ia um dia de sábado, um dia de feira. Dia 28 de agosto de 1998. O carro quebrou os parafusos e o carro desceu. Nisso eu fiquei com cinco costelas quebradas, os pulmões perfurados, traumatismo crâniano e as duas homoplatas. Fui pra Natal. Fiquei lá 20 dias de coma. Aí foi minha irmã, quando eu estava aqui, Terezinha, conhecida como Madrinha, fez essa promessa. E se eu escapasse, nós vinha, saía de quatro horas lá dos Orives e vinha entrar na igreja de Santana, de onze e meia pras doze horas. Assim começou. Eu, ela, nós viemos em 99, porque em 1998 foi o acidente. Aí por um ano, nós viemos. Aí foi ver eu, veio uma filha minha que é essa que vai prosseguir essa caminhada, esses peregrinos, que se chama Xirena Paris-Siberaú. Nessa época, ela tinha oito anos. Viemos de lá pra cá, uma irmã da Alvani e o marido da minha irmã, Terezinha, conhecida como Madrinha. Já que em maqui era onze e meia pra meio dia, ela disse que tinha que ser assim. Pronto, paguei essa promessa e fiquei pensando, não vou mais essa caminhada, já paguei. Quando foi um dia, se não me engano, em 2016, chegou uma sobrinha minha, a Giuseca, que chama Zé, que me disse, só a senhora que vai comigo, vão comigo? Eu tenho que pagar uma promessa pra eu fiz e tem que ser daqui pra igreja de Santana. E nós temos que ir a pé no mesmo horário. Eu disse, tá certo, se for só nós duas, nós vamos. Ela disse, se eu tenho fé, eu acredito a senhora que vai. Mas o quê? Quando nós pensamos que só vinha nós duas, chegou mais seis pessoas. Vendo com oito, o segundo, né? O segundo da caminhada. Aí de lá pra cá só vem somando, crescendo. Pessoal da Palma também fizeram muito pedido, promessa. Aí vem agradecendo, outros vem fazendo promessa. E cada ano vai só somando. E eu espero que cada ano some, né? Aí eu estou aqui. Quando eu estava lá, agora no dia 22 de dezembro, passei e peguei um infarto. Então vem, me lembrei. Aí disse, não, senhora Santana, me leve de volta. Eu quero acompanhar Santana de novo e quero ir na caminhada. Aí, graças a Deus, primeiramente Jesus, Santana, todos junto comigo. Todos eu sei que é fazendo promessa. Outros vem agradecendo. E assim estamos na fé. E essa fé e essa caminhada, nós temos que fazer, é no dia que é o dia do encontro de todos os santos. Porque a promessa foi assim. E, no caso, a senhora atribui a recuperação da senhora, a graça alcançada. A graça alcançada, agradecendo, agradecendo e atribui a graça alcançada. E alcancei mais essa do infarto, dia 22 de dezembro. Também Nossa Senhora Santana deu outra graça. Eu estive na UTI, fiquei 14 dias e estou aqui também. Fiz uma ginoplastia e estou aqui também agradecendo a Jesus, primeiramente, e a Santana. Junto com todos esses peregrinos, que vêm da Palma, Distrito de Palma, e o sítio vizinho e Orives. Estamos todos aqui. Muito obrigada a eles a todos. Quantas pessoas vieram com a senhora agora? 70, não foi, Cheu? 70 pessoas. Tudo da zona rural? Tudo da zona rural. Agradeço muito essas pessoas, todos que me acompanharam, que deram apoio. Não vou citar o nome, porque é todos. E para mim, citar o nome de um, esquecer dos outros, eu prefiro. Deus sabe que todos que vierem. E eu sei também. Que hora vocês saíram de casa? Saímos... Era 4h10. 4h10, foi, não foi? 4h10. Aí chegamos aqui, essa hora, né? Essa hora. Agradeço muito, como agradeço também o repórter, tá? Ao padre, todos, todos. E a senhora vai seguir com a peregrinação, os próximos anos, com certeza. Todos os anos, enquanto eu for viver, olha essa minha filha, Xirene, que acompanhou eu com 8 anos, e agora ela vai também, mas meus netos aí, um tom 10, tem outro com 7, tem outro com 8, né? Assim, todos vão, essas crianças, vão continuar nisso até o fim da minha vida. Eu quero viver 90 anos para estar, eu disse a ele, mais ele. Junto com todos que quiserem me acompanhar também. Que só quero que somem, todos que vieram, é bem-vindo. Muito obrigada, Santana, obrigado, Jesus. E obrigada a todos que me acompanharam, e todos que me deram apoio. Deixa eu conversar aqui com a Xirene, que é a filha da Dona Maria das Messeis. Xirene, 8 anos, né? Você acompanhou aqui com 8 anos, e agora está com uma idade já diferente. E mais segue aqui, né? Isso, bom dia. Isso, boa tarde, quer dizer a todos, e a todos que estão ouvindo a gente. A minha primeira caminhada, realmente eu tinha 8 anos, e eu caminhei junto com minha mãe, e mais 3 componentes, né? Então, para mim hoje, eu estou com 31 anos, e para mim é muita emoção, né? Estar aqui, agradecendo pela vida dela, né? Hoje nós já temos uma somativa de 70 pessoas, né? Para quem começou com 4, a gente vem só somando. E ela deixou aí a responsabilidade para você, né? Responsabilidade de prosseguir com a peregrinação. É uma responsabilidade que com certeza vocês vão dar conta. Isso, é verdade. Ela já passou essa responsabilidade para mim, mas, assim, graças a Deus, hoje eu conto com mais 4 colaboradores, porque para mim dar conta de 70 pessoas, assim, eu não dou conta, né? Mas eu preciso de apoio. Então, hoje eu conto com 3 pessoas, que é Jailton Schell, Jail de Neta, eu agradeço muito por eles estarem comigo e estarem fazendo essa peregrinação, né? Porque quem faz essa peregrinação não somos nós, né? Que organizamos, e sim os peregrinos que se juntam a nós. Agora, vocês também têm uma logística, né? Vocês organizam já com antecedência? Vocês caminham pela rodovia, é isso? Isso, a gente já organiza com antecedência, a gente caminha pela rodovia RN88, certo? E a gente vem organizando, né? Quase 25 quilômetros, né? 22 km, mas até aqui é quase 25 quilômetros. Muito bem, a gente chega aqui para perto da sua mãe, que é para a gente encerrar aqui a entrevista. Então, pessoal, quero agradecer a participação aqui no Sistema Rural de Comunicação e parabéns pela iniciativa de vocês de continuar com a peregrinação. Obrigado, Dona Maria das Messeis. Muito obrigada também. Muito obrigada a todos e a todas que colaboraram com nós, que deram essa força e vão dar, que eu sei que só nós também não vinham, né? Primeiramente, Jesus e Santana e a todos que dão muito essa colaboração, ajudem os peregrinos que querem seguir mais nós juntos. Eu estou aqui e quero agradecer a todos os peregrinos, né? Cada um sinta o meu aperto e o meu abraço, porque é muito gratificante. Todos e se reunir a gente. Próximo ano, se Deus quiser, vamos ter um número maior. E quero convidar quem está vendo essa entrevista, que faça sua prece, que sua graça, e próximo ano, se Deus quiser, nós estamos aqui de novo, vamos dar continuidade. Como minha mãe falou, nós vamos dar procedência, se Deus quiser. Aqui é uma coisa que está passando de avó para filha e netos, e assim sucessivamente. E muito obrigada a todos. Obrigada a todos, foi muito emocionante.